Catequista lá no Santo Antônio Então a sua primeira função foi de catequista vindo para a Feira de Santana E na terça-feira então, nós vamos visitar a escola que serve seu nome E vamos fazer essa consciência com as crianças também Os que a conheceram podem falar para seus filhos e netos a respeito dela também É muito importante que a gente retome pessoas que fazem um lei na comunidade Estou reforçando a questão que a irmã falou Que essa homenagem da Maria Lina está sendo feita, utilizada por uma comissão Que é composta por nós do MCP, que é o Movimento das Comunidades Populares As irmãs do São José, com a irmã Valência que está fazendo parte E um grupo de pessoas da Artemares, que é a Associação de Material Reciclado Onde trabalham essas meninas, que a gente cita na poesia como filhas de Maria Lina São filhas de coração e de formação Porque desde pequena tiveram essa convivência com Maria Lina e foram alfabetizadas pela mesma Então hoje tem isso como um exemplo dela e um legado que Maria Lina nos deixou Obrigada Obrigada